Fala pessoal, sou Spencer do canal Inova Plus. Biotecnologia News está no ar. Hoje é 8 de janeiro de 2023, uma postagem sobre biotecnologia disponibilizadas na internet entre 30 de dezembro de 2022 e 5 de janeiro de 2023. Mas antes de iniciar, não deixe de fazer sua inscrição no canal aqui no YouTube. É rápido e é grátis, já está inscrito massa. Muito obrigado pela força. Aproveita e aperta o sininho de notificações para ficar a par das novidades. Toda semana são disponibilizados mais de uma dezenda de novos vídeos sobre o tema de ciência, tecnologia e inovação. E não se esqueça mesmo de curtir e compartilhar os vídeos que gostar em suas redes sociais. É importantíssimo para o engajamento do nosso canal. Precisamos da sua ajuda. Vamos aos destaques de hoje. 3 de janeiro de 2023, União Química investirá 200 milhões de reais em ampliação da fábrica. Portal Panorama Farmacêutico. 5 de janeiro de 2023, Startup anuncia sorvete sem leite e a base de plantas na SES 2023, GisBR. Hoje nós teremos oito postagens. Vamos a ela. AgroLink. 30 de dezembro de 2022. O STA investe 9,5 milhões de dólares em bioprodutos de commodities. Esse programa piloto também apoia os objetivos descritos na recente ordem executiva do presidente Biden sobre o avanço da biotecnologia. Acritica.com. 1º de janeiro de 2023. Reitor da OEA fala sobre investimentos no Centro de Biotecnologia da Amazônia. Em entrevista para o portal Acritica, o reitor da Universidade do Estado do Amazonas OEA, André Zogarripe, falou sobre as potencialidades de investimento em biotecnologia, após a instituição sair vencedora em uma de tal, que buscava definir uma gestão para o Centro de Biotecnologia da Amazônia da cita CBA, projeto da superintendência da Zona Franca de Manaus, suframa, sadiado na capital do Amazonas, que busca autonomia jurídica e financeira desde a sua criação no ano de 2002. Embrapa. 2º de janeiro de 2023. Prosa Rural. Vanapluz. Ferramenta genética faz análise de linhagens de camarão cinza. Reprise. Desenvolvida por pesquisadores da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia e da Embrapa Agricultura Digital, Vanapluz vai auxiliar a cadeia produtiva do camarão cinza em programas de melhoramento genético e principalmente na identificação do pedigree de camarões de múltiplas famílias criados em tanques de engorda. AgroLink. 2º de janeiro de 2023. Bactérias encontradas em recifes de corais podem combater doenças do tomate. O objetivo da pesquisa era desenvolver um produto de base biotecnológica. As murchas vasculares são caracterizadas por doenças que causam a obstrução do sistema vascular das plantas. Geralmente os sintomas começam com o amarelecimento das folhas mais velhas que vão progredindo com o tempo para as demais folhas. Portanto, se calve, observa-se uma coloração marrom. No tomate, a tubulência também é conhecida como murcha do tomateiro, mas pode estar com os dias contados. Portal Panorama Farmacêutico. 1º destaque. 3 de janeiro de 2023. União Química investirá 200 milhões de reais em ampliação da fábrica. A expectativa da farmacêutica é aumentar de 1,3 mil para 1,6 mil o número de funcionários e colaboradores em operação no município. As formações são do Portal Gênero. De acordo com a Prefeitura de Pouso Alegre, o projeto para autorização de doação de terreno deverá ser enviado à Câmara Municipal no início deste ano, que viabilizará a ampliação. Blog do Juarez. 3 de janeiro de 2023. Biotecnologia da UFPEL lança de tal para mestrado e doutorado. O Programa de Pós-Gaduação em Biotecnologia, da sigla PPG Biotec, da Universidade Federal de Pelotas, UFPEL, está com inscrições abertas para os cursos de mestrado e doutorado até 25 de janeiro, exclusivamente pelo endereço processoseletivo.ppgb.gmail.com. Podem concorrer às vagas 22 para mestrado e 22 para doutorado, graduados e graduadas de cursos das áreas de Ciências da Vida e de Exatas. 5 de janeiro de 2023. Alunos de Engenharia de Bioprocessos criam produtos. Projeto PROGRESS 3Bio, desenvolvido na disciplina de biomateriais dentro do curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia da UTFPR de 12 vizinhos, tem motivado os alunos a desenvolverem produtos utilizando matérias-primas naturais e de baixo custo. GIGAS PR. Segundo o destaque 5 de janeiro de 2023, a startup anuncia sorvete sem leite e a base de plantas na SES 2023. Uma startup americana desenvolveu um novo tipo de sorvete sem leite, que dispensa o uso de proteína animal em sua forma. A empresa de biotecnologia explica que usa um novo método que substitui a caseína do leite por uma proteína à base de plantas. Essas foram as postagens de hoje do informativo Biotecnologia News. Mais uma vez, faz sua inscrição no canal, aperta o sino de notificações, não deixe de curtir e compartilhar os vídeos em suas redes sociais. É importantíssimo para o canal. E por final, se quiser ter acesso ao conteúdo integral das postagens aqui disponibilizadas, o link para o acesso a ela está na descrição do vídeo. Basta ir lá, copiar o link e colar no teu navegador. Muito obrigado, paz e saúde a todos. Até a próxima edição de Biotecnologia News.